E aí cervejeiro, no vídeo de hoje, calma, a gente tinha prometido lá atrás do vídeo do extrato de sorgo, acho que era do vídeo do extrato de sorgo, que em 2017 a gente ia ter novos quadros do canal Mosturando. Já estamos no meio de 2017 e até agora nada. A gente vai começar hoje, a gente ainda não vai garantir para vocês uma frequência, mas vamos começar a postar de pouquinho em pouquinho novos vídeos, novos assuntos, novos temas, mas vamos manter o quadro normal, os vídeos sobre os insumos, que é o padrão do canal, que é o principal do canal. Quem ainda não assistiu a live que a gente fez segunda-feira passada, segunda-feira, para quem estiver assistindo ao vivo, quem já estiver assistindo isso aqui em 2020, que é uma criança, sabe lá de que ano. Esse aqui é o Rafael, é o produtor do canal Mosturando, cervejeiro caseiro, amigo de muito tempo, que vai começar a aparecer também nesses nossos novos quadros aqui também. Rafael? É isso aí, pessoal. Prazer para todos vocês aí que ainda não me viram, que eu não conheço, se não é que pode ser assim na internet, né? Não conheço, né? Porque a gente conhece os inscritos. A gente mantém um bom contato com os inscritos, dá essa impressão que a gente acaba conhecendo eles. Então, a gente, como o André falou, esse é o primeiro de uma série de novos quadros que a gente vai estar aí tentando fazer. E lendo os comentários de vocês, a gente já teve umas ideias bem legais, a gente estava discutindo aqui hoje, antes da gravação, pra quem é curioso, hoje dia 26 de agosto, 2017, né? Pra... A gente tá fazendo aqui, a gente gravou alguns vídeos e... A gente vai fazer uma coisa bem legal aqui, bem diferente. E espero que vocês gostem e também tem outros quadros que a gente estava conversando hoje que eu acho que vão ser coisas bem legais. Vai trazer umas coisas bem interessantes aqui pro canal. E fica também aberto aí pra vocês, como a gente sempre faz. Aproveitem esse vídeo com uma novidade e escrevam aqui nos comentários ideias que vocês tenham também. Que vocês queiram aí direcionar o canal Mosturando. A gente vai sempre anotando ideias legais. Como postaram esses dias atrás aí, né? Sobre a gente falar de estilo. A gente estava definindo mais ou menos esse tipo de quadro. Vamos fazer algo do tipo. A gente sempre ouve o... Não ouve, né? A gente lê os comentários, né? Não tem como ouvir o negócio que você escreveu lá. Bom, a gente resolveu fazer esse quadro sem roteiros. Porque a gente pensou em como que a gente poderia começar. A gente está faz tempo tentando pensar, né? Que tipo de quadro a gente pode fazer pra começar a diferenciar um pouco o canal. E aí coincidiu de um dia desses o Rafael encontrar lá. O Rafael é um baú do tesouro, cara. O cara tem lá na casa dele três garrafas de Air & Beer. Da nossa terceira, da nossa segunda, terceira e quarta leva. Ele não quer abrir nem por nada desse mundo, cara. O negócio está com quase seis anos de idade já. Mas aí por um acaso ele encontrou lá duas garrafas de levas nossas de quatro anos atrás. Então, na verdade, não foi bem essa a história. Quatro anos atrás, eu falei pra um camarada meu lá do trabalho e tal, né? Que ia fazer cerveja e tal. Ele ficou bastante curioso. Aí eu levei umas pra ele experimentar. Ele gostou bastante. Aí ele, como é bem espertinho assim, né? Ele pediu algumas cervejas pra mim de presente. Daí ele falou logo, ah, vem umas dez garrafas aí. E aí eu levei pra ele, acho que foi, eu acabei levando até um pouco mais. Levei umas quinze garrafas. E passou o tempo. Aí esse ano, acho que no começo do ano, eu tava ajudando esse cara a mudar um móvel lá na sala dele. Aí eu abri um armário dele lá e vi a caixa de vapor que eu tinha levado pra ele. com as cervejas lá, intactas lá. O cara, eu levei pra ele, ele ficou enchendo meu saco pra levar as cervejas e o cara deixou lá no trabalho, intacta, parada dentro do armário. Ou seja, ela ficou na temperatura ideal, porque tava dentro da caixa de isopor, num escuro, lá num lugar quente. Tem a temperatura controlada e tal, só maturando. Daí eu falei, ah, não vou deixar passar a oportunidade. Falei, ó, você me pediu o bagulho, não tomou. Quatro anos lá parada, né? Quatro anos parada, daqui que eu vou confiscar esse negócio. Aí eu peguei metade das garrafas que tinha lá, não peguei tudo, né? Dele e falei, ah, vou ver qual que é agora. E eu nem sei que cerveja que é, porque não tá rotulado. A gente nem colocava nenhuma identificação, tampinha diferente, nada. Só a tampinha tá enferrujada. Tá bem enferrujada. E foi bem na época que a gente teve problema com algumas safras, assim, de contaminações. Algumas deram gushing, né? Que dava bastante pressão na hora de sair. Então pode ser um negócio muito louco. Ou pode ser uma coisa muito boa. Ou pode ver uma explosão aqui, dar um gushing maluco. Ou uma cerveja bem estranha. Pessoal, a gente não conseguiu fazer uma live, mas é sério. A gente não abriu nenhuma. A gente vai abrir aqui e agora. Como é que é o nome dos vídeos que fazem no YouTube agora? Unboxing. 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 Vou fazer uma unboxing de uma cerveja de quatro anos atrás. A gente não faz ideia do que seja. Exatamente. Só uma coisa antes da gente abrir. Nessa época, éramos em três fazendo. Eu, Rafael e o Ariel. O Ariel não pôde estar aqui com a gente hoje. A gente trouxe três garrafas. Uma pra mim. Uma pro Rafael. A do Ariel tá guardadinha. Ariel, se você vai assistir esse vídeo aí, faz favor de vir pegar a sua que tá lá guardadinha. Se vira pra tomar a sua. Não sei se ficou bom ou se ficou ruim. Vamos descobrir, né? É, vamos descobrir. E pior que vai ser interessante. Porque como tem três garrafas no total. Duas que a gente vai abrir agora. Então eu nem sei se essas duas são iguais. Que são diferentes. Olhando assim, parece que... Que são... Parece que essa aqui tá levemente mais clara. E essa é um pouco mais turva, né? Um pouco mais turva. Então provavelmente isso até são coisas diferentes. Mas as duas estão com um dedo de sedimento. Um dedo de sedimento. Então vamos ver qual que é. Cara, eu não trouxe nenhum pano de chão. Se fizer um gushing, vai fazer uma meleca aqui danada. Mas vamos lá. Tem equipamento aqui. Vamos ver. Isso aí, gente. Vamos nessa. Ah, não deu gushing. Vamos ver qual que é. Um graninho. Não fez gushing e tem gás. Tem gás ainda, hein? Tem gás. Meu, saiu um aroma fudido aqui, mano. O cheiro tá bom nesse negócio aí, cara. Muito bom. Ó, não é um cheiro de lúpula. É um cheiro doce. Que saiu aqui. Tá com uma cabulação altíssima. Tá vendo? Ela fez muita espuma. Quase não consegui servir a garrafa. É. Eu acho que é a mesma cerveja, Rafael. É, a mesma cerveja. Com a mesma cor, né? Provavelmente essa aqui balançou um pouco mais. Porque tem muito sedimento no fundo, né? É, provavelmente no transporte também. E tá com uma coloração. A sua tá bem mais límpida. Bem mais límpida. Tá mais curva. É. Mas eu acho que é a mesma cerveja. É. A espuma tá boa. Saúde. Cheers, aí. Vamos ver. Realmente, cara. Que estilo que foi isso que a gente fez? É. Tem gosto doce mesmo. Tem um gosto bem doce. Parece refrigerante. Será que não é jasmin? Alguma coisa que a gente fez com flor? Mas então, eu não sei essa sua, mas na minha eu peguei um leve tostado que deve ser impressão ou excesso de carbonitação porque não faz sentido com a cor. Mas eu pensei realmente, será que não foi a Beat Beer que a gente fez com flores? Eu acho que é a Beat Beer que a gente fez com flores, sim. De repente esse gostinho... Deixa eu ver, dá licença. E tomar aqui dele não é uma coisa muito. Acho que não são as mesmas, hein? Ou são? Não são as mesmas cervejas. Não são, são diferentes. São cervejas diferentes. Essa é bem doce. Essa é a Beat Beer. Essa é a Beat Beer. Essa é a Beat Beer. Essa daqui, não sei. É Blonde, será? Não. Alguma variação de Blonde que a gente deva ter feito? Eu acho que sim. Porque eu acho que Blonde foi o estilo que a gente mais fez, né? A gente fez a Blonde umas 12 vezes, não foi? Foi. Até tentar acertar o estilo Blonde. Foi. A gente fez bastante. Essa, com certeza, é a Beat Beer com Jasmine. Ela só tá límpida porque ela decantou com 4 anos de idade também. Não tem nem o que fazer, né? Mas tem aquele gosto doce, enjoativo um pouco do Jasmine que a gente não tinha gostado na época. Agora essa aqui, eu acho que essa aqui é uma variação de Blonde que a gente fez. Mas assim, a gente não consegue identificar o certo, porque tem muito tempo já e a gente não identificou. Não marcou na garrafa, mas uma coisa é fato. Tá uma delícia. Tá muito boa mesmo. Tá uma delícia. Vou falar pra você, na época, a Jasmine, a Beat Beer que a gente fez com a Jasmine era muito boa, mas eu achei ela muito enjoativa na época. Era um sabor que você tomava no terceiro gole e já enjoava. Muito doce, né? Era muito doce. Ela continua doce, tem essa característica ainda, mas agora ela tá muito mais sutil, muito mais suave. A maturação realmente fez muita diferença. Mas como eu comentei na live que a gente fez segunda-feira agora, realmente a maturação ajuda muito na cerveja artesanal. Como não é pasteurizada, a levedura continua viva, né? Então ela continua agindo. É uma coisa bem interessante mesmo. Bom, uma coisa agora que eu vou ter que deixar aqui registrado. Ariel, retificação aqui pra você, tá? São duas diferentes. A sua pode ser uma terceira diferente. Exatamente. Então você está intimado a fazer um vídeo, pode ser no seu celularzinho aí mesmo, e mandar pra gente postar no canal mosturando também. Porque vai que a terceira garrafa era outra cerveja, né? É sua, tá lá guardadinha, tá? Mas a gente quer saber o que que foi que estava lá. E vai que dá um gancho muito louco. Suja tudo, suja tudo, explode, né? É, vai ser interessante. Aqui, cabe a gente falar algumas curiosidades sobre essas cervejas aqui. Especial a Bitbeer. Essa aqui, eu acho que é uma blonde, mas não tenho certeza. Essa Bitbeer, na época, a gente quis pegar mais ou menos a sacada que a Way de Curitiba fez com aquele projeto single hop, né? As APA single hop, que vinha uma caixinha com três garrafas e cada uma com um lúpulo diferente. E a gente criou a nossa Bitbeer single flowered, né? Que foram, a gente fez três Bitbeers, cada uma com uma flor. A gente fez com hibisco, camomila e a jasmin, né? Foi. E eu lembro mais ou menos, assim, de impressão nossa, como o Rafael falou, a de jasmin foi a que ficou mais enjoativa. Ficou muito doce, na época não agradou, não ficou legal. A de hibisco até rolou legal, né? Rolou, rolou legal. Só que a cor ficou feia, né? Ficou parecendo um quick de morango, né? Foi, porque a Bitbeer já é mais turva, né? E daí juntou com o rosa do hibisco, ficou realmente parecendo um quick. Meio feio, mas tava gostosa. É, tava gostosa. E ficou uma coisa meio leitosa mesmo, parecia que era um copo sujo de leite e a gente montou a cerveja. Isso, e como você começa a beber com os óleos, não agradava de tomar. Agora a de camomila foi a que ficou legal, né? Foi, ficou muito boa mesmo. Uma pegada do chá de camomila, nossa, tinha ficado bem legal, bem interessante. Hoje, quando eu faço cerveja, eu tô fazendo mais ou menos com o meu pai. O Rafael faz, de vez em quando, levando com a gente. A gente adquiriu o costume de, cada leva nossa, a gente separa quatro garrafas e data elas. Aí identifica, por favor, né? Exatamente. Muito importante. Senão você vai fazer que nem a gente agora, tá tomando um negócio que tá uma delícia e não faz ideia do que seja. Mas a gente data elas e guarda quatro garrafas. Pode tomar duas daqui em um ano e duas depois de dois anos. Não precisa esperar quatro anos pra ver que ficou boa. Essa aqui já devia estar assim, gostosa, depois de uns dois anos, já devia estar legal assim. Mas é importante, qualquer cerveja vai ficar top, assim, com quatro anos? Não. Não, tá? Isso depende muito. Cerveja não é igual vinho, igual cachaça, whisky. Você tem muitas variações de acordo com os estilos. Em geral, estilos mais sutis não envelhecem muito bem. Eu admito, a gente deu sorte aqui. Isso aqui não era pra estar tão legal, era pra estar oxidado. Era pra ter perdido bastante o gosto. Era pra ter perdido o gosto. É provavelmente porque no começo não tava tão gostoso. É, porque tava em excesso. É isso que foi o lance. Ela só avisou o gosto que tava em excesso. Aí acabou deixando redonda, né? Deixando bem mais legal. É. Mas os estilos que envelhecem bem, você pode fazer uma relação assim. Álcool elevado ajuda a aguentar bem o envelhecimento. E excesso de características, como o Rafael falou agora, também ajudam porque vão suavizando. Então, estilos torrados. Quando você carrega no torrado, tem excesso de torrado, costumam, né? Envelhecer bem. Você lembra quando a gente tomou uma stout envelhecida também? Tava legal, né? A nossa Alfa Arroba Stout. Sim. Com dois anos. Tava bacana. Uma outra coisa que também ajuda é a cepa da levedura que você tá usando. É. Porque cada levedura tem um metabolismo diferente. Elas processam os nutrientes de maneira diferente. Aí elas podem criar algumas substâncias do metabolismo dela diferenciadas que vão dar gostos diferentes. Coisas que vão ajudar ou não na maturação. A cepa também ajuda bastante nisso. Com toda certeza. Geralmente, cepas que tem um suporte de álcool mais alto ou que esterificam bastante, acabam criando essa excessividade de sabores que vão envelhecer bem. Que vão arrenadar bem com o tempo. Com o tempo, é. Cepas mais neutras talvez não suportem, não envelheçam também. Ou, às vezes, não estraguem, mas não mudam o sabor. Às vezes você pega uma cerveja daqui, né? Um mês de pronta, um gosto, daqui a um ano, tá o mesmo gosto. Exatamente. E tem alguns off-flavors também que desaparecem com a maturação, né? E isso é a atuação da própria levedura também. Ela acaba consumindo aquela substância que deu aquele sabor fora, né? Do estilo, fora, que é uma coisa errada. E ela acaba ajudando na maturação porque ela consome aquela substância e aquela substância desaparece ou atendua bem. E acaba buscando uma cerveja bem melhor do que no início. E, né? Você falou de vinho, né? E tem essa ilusão também, né? Que todo vinho envelhece bem. Isso também acontece com o vinho. Tem vários estilos, vários tipos de uva diferentes, tipos de vinho diferentes que também não envelhecem muito bem. Tem vinho que, se você pega, tem até, acho que há uns 10 anos atrás, eu lembro que foi encontrado um navio naufragado da época do descobrimento do Brasil, que estavam com vinhos lá no barril e que davam pra beber ainda, que estavam bons. E eu também já vi casos de parecidos com esse, que o negócio virou um vinagre. Estraga com o tempo também. Depende muito do tipo da uva. Aí a vinha é um negócio quando manda, gente. Não gosta de vinho. É um negócio complexo. É legal também. Eu já gostei mais, agora eu gosto mais de cerveja e tal. Eu tô vivo mais mesmo, mas também tem umas coisas interessantes também. E também tem esse lance. A substância depende muito. É a substância que vai ajudar. Mas e sobre o uísque também, que a gente citou aqui, o Rafael começou a fazer alguns estudos sobre o uísque e eu não manjo nada, ainda não consigo tomar o uísque tranquilamente. Mas e sobre o envelhecimento do uísque, que é uma bebida à base de malte também como a cerveja. Eles realmente envelhecem melhor? Eles melhoram com o tempo? E também é uma coisa que pode melhorar com o tempo, como também não pode. Depende muito da complexidade do uísque, porque você tem... Os uísques são o termo correto, né? Laser ou blended. Blended uísque. O que é isso? São uísques feitos com vários maltes diferentes. Mas é diferente, por exemplo. Não é igual na cerveja que você mostura tudo junto, né? Você pega vários tipos de malte e faz tudo ao mesmo tempo. Não. Geralmente, o que acontece com esses uísques são blended. Vamos imaginar uma marca grande que a gente conhece bastante aqui no Brasil, né? A Johnny Walker. Como é que é feito os Johnny Walkers, né? Independente da cor do rótulo dele. Eles pegam vários uísques. Vários pequenos produtores de uísque lá da Escócia, né? Do Rio de Janeiro. E cada produtor vai fazer um uísque que é single-mounted. Ele é feito um uísque com um único malte. Depois, eles pegam cada um desses produtores. Geralmente, tem variação. Talvez eu vá falar uma coisa absurda aqui. Mas, se eu não me engano, o Red são 40 maltes diferentes. Ou seja, são 40 produtores diferentes. Que eles juntam. Daí, eles pegam aqueles uísques já prontos. Que são single-mounted. E daí, eles misturam tudo e fazem a maturação desse blend. Desse blend mesmo. Dessa mistura. E matura tudo junto, né? Um carvalho desse. Então, vai depender muito. E... O single-mounted, né? Os single-mounted, na verdade. São aqueles uísques feitos de um tipo de malte só. Geralmente, eles são considerados melhores. E é uma coisa que a gente não tem muito acesso aqui no Brasil. É difícil. Você não vê no supermercado um single-mounted. No máximo, você vai ver um blue-label. Que é o que a gente conhece. Tem a referência. A grande maioria das pessoas, né? Tem a referência de como sendo o preço mais caro. Não. E é blend também. Os Johnny Walker que a gente tem acesso assim no supermercado. O green-label, blue-label, red-label, black-label. São todos blended. São todos misturas. Não são... Nenhum deles é single. E os singles, eles têm um preço bastante elevado, né? E realmente, essa coisa da maturação realmente funciona pra alguns uísques. Como também não funciona pra outros. Eu gosto bastante de uísque por causa do sabor do malte. É uma coisa bem interessante. Como não vai lúpulo na produção de uísque, não tem interferência do amargor do lúpulo. E você consegue sentir bastante o gosto do malte. É lógico que a interferência é outra. É o álcool. É o nível de álcool, né? O álcool, ele muda bastante na percepção. Mas é uma coisa interessante. O aroma, o gosto também, o sabor. Tem algumas técnicas pra tomar o uísque, né? Tem gente que toma com água. A maioria das pessoas tomam com ou cowboy, né? Sem nada, uísque duro. Ou com gelo. Ou com algumas coisas que eu considero aberração, mas que a galera gosta, né? Misturado com energético. Misturado com gelo de água de coco. Então, realmente é legal pra dar uma brincada assim. Mas você não sente o sabor verdadeiro do uísque. É pra ficar bêbado, né? É. É pra ficar bêbado de uma maneira interessante, né? Pra fazer pose. Mas tem algumas técnicas, por exemplo, um amigo meu que gosta, que bebe mais o uísque que eu, o Leonardo lá de Santa Branca, um abraço pra você aí, que toma o uísque mais do que eu, ele me deu uma dica interessante. Ele falou o seguinte, em vez de você pegar o uísque e colocar a pedra de gelo nele, que deu um gelo, tá uma temperatura bem fria mesmo e que vai dar aquela quebrada na percepção do paladar, você pega o copo e coloca um pouco de 2 a 5 milímetros de água gelada no copo, não precisa ser a água congelada, a água gelada, resfriada. E você coloca o uísque, a dose do meu irmão ali, aí você bebe. Aí sim, aquela mistura daquela água junto com o uísque vai dar uma quebrada naquele excesso de álcool e você vai conseguir apreciar melhor os gostos do uísque. É que nem cerveja, você começa a beber, você vai começar a sentir o gosto diferente no meio de outros sabores e no final o Retrobosco vai dar um outro leque de sabores um pouco diferente. Então fica aí a dica e é uma coisa bem interessante de ser testada. É, eu nunca tinha pensado nesse ponto porque eu realmente ainda não aprendi, ainda não peguei essa questão de consumir uísque. O que eu tomo hoje de bebida, eu gosto muito de cerveja, eu sou, é minha paixão. Mas eu também gosto de degustar cachaça. Essas cachaças também são bem legais, aquelas com frutas, eu tenho uma em casa com goiaba, já tomei com ervas, eu gosto muito de cachaça também. Você vai tomar esse negócio aí? A cor disso. Olha isso, o finalzinho. Gente, me falou que tinha dois dedos de sedimento, cara. É, cabuloso. Ó, põe isso aqui junto, finalzinho também, aqui ó. Aí você vai tomar esse negócio. Gosto de fermento? Não, muito legal, gosto de fermento. Olha isso. Gente, quatro anos decanta, viu? Decanta. Quem não gosta de gelatina, é só deixar parado por quatro anos. Exatamente. Você toma uma vitivir cristalina. É, cristalvit. Mas ó, gente, só pra gente agora finalizar, uma dica nossa. Adquiram o costume de guardar cerveja. Precisa guardar uma ótima caixa, que deu o Rafael, que deu dez gafos pro amigo dele lá. Mas adquira um costume de identificar ela, coloca a data e guarda quatro garrafas. Ah, mas eu faço dez litros, só me rende, sei lá, quinze garrafinhas. Pô, guarda duas então. Coloca o nome do estilo, a data que você invasou. Sabe, daqui um ano, abre uma ou duas, se você faz vinte. Daqui dois anos, abre mais uma ou duas, quantas você guardou. Pega o tanto que você guardou, abre metade daqui um ano, metade daqui dois anos. Você vai se surpreender muito. Os resultados são muito legais. São muito legais mesmo. Não precisa maturar a leva inteira, às vezes você quer tomar logo, sabe? Cerveja é um negócio pra tomar mais fresco. Mas guarda, adquira esse costume de guardar todas as suas levas. É muito legal, tá? Bom, a gente vai encerrar por aqui esse vídeo hoje. É o nosso primeiro com esse tema diferenciado. A gente vai fazer outros vídeos. Esse quadro, a gente ainda não pensou no nome. As sugestões são bem aceitas, né? Mas eles vão ser quadros com esse formato, sem um tema específico. A gente vai vir aqui e vai debater, né? Tomar uma cerveja diferente. Alguma notícia nova do mercado, do mercado cervejeiro. A gente vai vir aqui e vai conversar com vocês. Responder comentários, às vezes, que tem bastante gente pra essa pergunta. A gente pode vir aqui também usar esse quadro pra isso, tá? É, uma coisa legal. A gente vai pegar algumas curiosidades cervejeiras. Pegar as perguntas aí mais feitas pela galera. Ou se não, aquelas perguntas interessantes que só um cara pensou e ninguém tinha pensado por aqui. E, imitando aqui o PC Siqueira, uma sugestão aí pras galeras. Ele tem aquele quadro, né? Mande seu objeto, né? A gente pode fazer o seguinte. Eu nunca vi ninguém, nenhum canal cervejeiro fazendo isso. Eu já vi vários canais de cervejeiros degustando cerveja, mas de marcas conhecidas, né? De marcas nacionais. Às vezes, marcas pequenas ou marcas grandes. Mas de marcas oficiais. A gente vai deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o endereço aqui pra envio. Se você tem aquela cerveja que é receita sua, ou uma cerveja num estilo aí que você consiga reproduzir, que você achou que ficou perfeita, e quiser ver aqui a gente experimentando aqui no canal Mosturando, manda pra gente, que a gente vai fazer a degustação aqui. Vai falar o que a gente achou ou não. Se realmente ficou dentro daquele estilo ou não. Se ficou no estilo que você criou. A gente vai dar opinião. Mas ó, uma coisa, a gente vai fazer que nem essa. A gente não vai tomar antes. A gente vai tomar no vídeo. A gente vai abrir e tomar no vídeo. Se ficou ruim, já era. Você vai saber que ficou ruim. Exatamente. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até mais.